Bom galera, isso daqui é a Ilha das Palmas, ali ao fundo é a Ilha das Peças, aqui, Super Agui, olha o visual do lugar, lá ao fundo é a Ilha do Mel, e tem uma casinha do pessoal que vem acampar, pode parar por aqui, entendeu, o tempo fica ruim, e lá está o farol da Ilha do Mel, quem gosta de sossego e tranquilidade, esse é o lugar, que é o meu caso.